Olá, minhas tchucas! Boa tarde! Como é que está vocês? Olha só, Madu, toda na lã, pêsse, chuva e frio. Mas não se preocupem, não, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Ó, tá indo tudo aí pra vocês, viu? Como é que tá vocês, meus brilhantes? Meus brilhantes e brilhantinas, estou aqui para falar uma novidade muito grande. Estou triste, porque não fui convidada. Mas antes disso, quero mostrar pra vocês as peripécias de meu marido. Isso aqui é cebola em conserva. Isso aqui é conserva de cebola. Eu sempre ajudo ele a fazer, a botar água quente e o vinagre, né? Aí hoje ele foi na CIS Brasil e comprou isso aqui, pepino. Agora eu vou buscar minha neta lá no colégio e vou trazer vinagre. Isso aqui ele lava bem lavado, né? Bota num vidro bem grande. Depois bota água, ele ferve uma água, deixa a água esfriar até bota já, né, amor? E depois a gente mistura água, vinagre e sal. Às vezes ele bota uma pimentinha dentro de moça. E, gente, daí assim uns 10, 15 dias, olha, e você come assim. Ah, que é uma delícia. Vou fazer, se Deus quiser. Esse agora é... nós estamos comendo agora, né? E... mas se Deus quiser, pelo dia 15 de novembro, dia 20, vou fazer já pra me preparar pro Natal. Se Deus quiser. Mas, gente, uma novidade que eu tenho aqui, que a minha repórteressa, de Rainha Isabel, me comunicou. Oh, meu Deus, tô triste. Tô triste porque Maduzinha não foi convidada. Hoje, minha gente, Playpix tornou-se o senhor Playpix. É, casou-me, se viu. Gente, olha, era tanta gente naquela casa dele, né? Madu, como é que tu sabe, gente? Olha, vocês não sabem, mas eu tô dizendo pra vocês. Eu tenho um repórteresso dentro de Rainha Isabel, no qual muita gente tem vontade de saber quem é. Tem gente que até inventa, que é gente de São Paulo. Como é que uma pessoa que mora em São Paulo vai saber o que tá acontecendo em Rainha Isabel? Me conte. Pois é isso aí, minha gente. Em primeira mão, né? Assim, no Splash. No Splash. Playpix hoje tornou-se um senhor casado, um rapaz, um homem de respeito. Pense nisso. Afi, Maria, ó, aliancinha no dedo esquerdo. É esquerdo, né? Eu sempre boto a minha no esquerdo. Dizem que é no direito, mas eu boto no esquerdo. Olha, eu não sei. Só sei que eu tenho dois pais de aliança. Duas alianças, né? É, meu marido é doce. Ele diz que não gosta de nada. Nada tocando nele. Só eu. Só moar. Pense. Então, minha gente, não vou demorar muito, porque já são seis pra cinco. Eu tenho que pegar minha neta às cinco horas, tá? No colégio. Então, Playpix casou no civil hoje, pela manhã. Quem foi as madrinhas, as testemunhas foram as irmãs Barros. Foi o pessoal dos Barros lá. Lucrece agora é Barros. Será que é só Barros que tem ali, minha gente? Mais um Barros, né? Eu sei que lá na casa de Playpix estava o seu Marcelinho com aquela camisa azul, é. Aquela que ele vai para os tanques, foi para lá para a festa, deve ter tido um almoço. Eu ainda não sei se aconteceu algo assim de especial, né? Porque geralmente faz um almoço, faz um churrasco, faz um comes e bebes. Eu acho que vão fazer só comes, porque os bebes ficam para depois. É bem assim. Então, é isso aí, minha gente. Aí, dia... parece que é dia 28 de dezembro, né? Vai ser o casamento na igreja, quer dizer, na capelinha. Inclusive, me disseram que aquela capela é bem pertinho da casa da Rosana Barros, né? Quer dizer, se é perto da casa da Rosana Barros, é perto do boteco da Rosinha também. A Rosinha devia já aproveitar, né? E fazer o... Bom, ela não pode, porque ela ainda não foi divorciada. Ela não quer dar o divórcio, porque ela está esperando que o Mané bata as botas e ela fique com a aposentadoria do Mané. Gente, ó, eu não sou maldosa não, eu só sou linguaruda. Pelo amor de Dadá, não diga que eu sou fofoqueira. Eu só gosto de dar o que está acontecendo. Só gosto de deixar vocês, meus brilhantes, atualizados das coisas. É, porque eu sou assim, né? Inclusive, eu estou esperando, eu acho que está vindo bombinha aí para Madô, mas depende da bombinha, eu meto chumbo também, viu? Sou desse jeito. Eu já fico assim, ó, andei olhando ali na minha bola de cristal. Tem gente doida assim para falar de Madô, né? Com ciúme de Madô. Querer no lugar de Madô. Aí eu fico assim, eu fico como? Ó, né? Então, é isso. Não vou demorar muito, eu fiquei seis minutos. Vou esperar que dê dez. Vamos conversar besteira. Gente, é... Eu quero mandar um recado para o tal de Carol, Carol, que foi fazer um comentário lá no canal da Elma do Plantio. Gente, essa mulher fez um comentário tão cabeludo, mas tão cabeludo, que vocês não têm noção. Sabe aqueles comentários? A pessoa fez um comentário. Vocês pensem bem se uma pessoa dessa merece respeito, né? É tanto que não deve ser o nome dela, é tanto que não bota foto, né? Deve ser um indivíduo, deve ser gado lá do outro rebanho, né? Que tem inveja da Elma do Plantio. Tem inveja, sim. Porque a Elma é feliz. A Elma é humilde, mas a Elma é feliz com a família dela. Então, essa cretina, essa ordinária, postou lá nos comentários de que ela andava percebendo o olhar do Manuel para a filha da Elma. Gente, uma pessoa dessa, com uma malícia dessa, não presta. Primeiro, eu acho que não é mulher, porque se mulher, uma mulher que tem vergonha, não fala um negócio desse. Deve ser um cafajeste, que bota nome fake, né? Carol, Carol. É Carol, Carol, F, não sei das quantas. F da puta que pariu. Desculpa a expressão da palavra. Foi lá no canal da Elma, botou esse comentário, dizendo que o Manuel botava olhares maldosos para a filha da Elma, né? Para que isso, gente? Para que isso? Para que tanta ruidade? Eu sou fofoqueira assim, eu falo muita coisa aqui, mas isso é muita maldade. A pessoa dizer um negócio desse, e lá no canal, a criatura faz uns vídeos tão humildes, uns vídeos tão bonzinhos, as crianças tudo alegres, tudo felizes, tudo contentes. Qual é o prazer que a pessoa sente em querer destruir a paz? A paz. Só que o seguinte, né? A Elma é inteligente, bloqueou esse comentário, né? Mas antes dela bloquear, ela passou para muita gente, e tenho certeza, tenho certeza, que tem muita gente que gostaria de pegar no pescoço dessa Carol, Carol, né? Ou desse, dessa, sei lá o quê, né? Um bicho aí que apareceu. É muita maldade, viu? Muita maldade. Minha filha, ó, se você existe, né? Porque não deve ser, o nome original deve ser um fake, né? Mas eu digo aqui, se realmente você existe, é, olhe para a sua mãe, olhe para o seu pai, para o filho seu, né? Vê se realmente está estudando, vê se não está se metendo com porcaria, tá bom? É, isso aí é um recado que eu lhe dou. Eles lá estão muito felizes e eu tenho fé em Deus que nada vai abalar a vida do Manuel e Elma do Plantio. Porque apesar de eu já ter feito vídeo aqui contra aquela, da Elma com aquela freira, na vida particular dela eu não tenho nada contra. Eu acho até muito bonito o jeito daquele casal. Tá, minha gente? Então é isso. Parabéns, Playpix, parabéns, felicidade, viu? Dê graças a Madu, que se não fosse Madu insistir tanto em conhecer esta noiva, ela ainda estava só nas redes sociais. Porque tem gente que se engana com as redes sociais, né? Tem gente que acha que é e não é, mas Maduzinha insistiu, cadê, cadê, cadê e o homem foi buscar a mulher na Paraíba. Tá aí, casou. Parabéns, Playpix, parabéns, Lucrécia. Fui, minha gente, vou lá buscar minha neta. Tchau.